Alô, alô, Sadan? Alô, 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 alô. Sadan, estou chegando, Sadan. Alô, 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 alô. Calma, Sadan, estou com os pacotes, lá fronteira, salam, alemão, Sadan. Cala, yala, olha aqui, voltou para Zarábia, tira o nó. Ou pode ser Mostafa, Abdala, voltei para trás, cabala. Paz, mas nada, cabala, também rachixe, rachixe, que deixe os prêmios, xalala, alô, alô, alô. Estou com um comboio de mochila, com um pouco de copa no violô das esfirras. Estou pronto para o rolo, sempre com um olho na mira. Sem sono para trazer muito ouro para a rodilha. Eu, eu, já estou no horário, cadê meu honorário? Cruzei o deserto todo, eu não sou otário. Sem comentário, camelo ordinário. Cago na casa toda, agora é o fim de dromedário. Encontrei o Bin Laden, vê que ele não morreu. Vivinho da Silva e casado com o Bush. Na verdade foi true, me enganaram direitinho, mas que o Paulo é maluco. Não está mei trafica, rap, mano. Pai cabeça, open. Somos cachorro louco. Não está mei trafica, rap, mano. Pai cabeça, open. Somos cachorro louco. Arabeca, damos back, mano, pra cá. O que faz aqui pela Arábia Saudita, dando pala na ficha, esplanando assim, quando a parte no policia, vai acabar com lojinha, negocio da minha família, minhas espirras, tão boa quanto da pamirinha. Não está mei chamando em Habib, trafico rachis no meu homo, pra botar no nargui, cê ganha um tip de bônus. Não está mei trafica, rap, mano. Não está mei trafica, rap, mano. Pai cabeça, open. Somos cachorro louco. Arabeca, damos back, mano, pra cá. Não está mei trafica, rap, mano. Pai cabeça, open. Somos cachorro louco. Arabeca, damos back, mano, pra cá. No, guias, estou esperando desde o CD155, com o Naide, com o amigo Haytan. Eu parto pra zarabeu, fumando maconha, fazendo maconha, ventando maconha, com várias maconhas, passando maconha. Eu sou o shake, tô em gol. Eu vento de racha, bomba de balança, vou lançando os olhos por cima da pança. Eu tenho uma série maior que a torança, eu lanço o hype que você não lança. Filho pró de gol, estão me perguntando se eu não vou me cansar de ser o melhor. Vai ter sangue, não vai ter dó. Enquanto o coração ainda puxa, é easy, ó. Calma, calma, eu mandei no som. Menino vem falar que não tá bom. Menino vem querer botar a mão. Se vai querer sair na mão, vai voltar de ré. Agüenta com a banca não, deita com a banca não. Deitação, segue o plano. Primeira vez na história, o MVP há cinco anos. Calma, boca não maram não. Seita de trocajão, seita de trocajão. Pega essa recinção, meu cachê, casa de lotação. Bragas e rotação, notação, nada é só botadão. Que a melhor amicina é essa cena do rap. Ulalala. Nós também trafica, rap, mano. Papi cabeça open. Somos cachorros ronco. Ulalala. Nós também trafica, rap, mano. Papi cabeça open. Somos cachorros ronco. Arameca damos bap, mano vaga. Nunca tinha ordenhado vácuo? Não. E como que foi a experiência? Legal. Bem louco. E o que você tá achando da visita aqui no... Principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante. Bem louco. Empolgante. Bem louco. Empolgante. Bem louco. Empolgante. Bem навер a viva. 浅, baby. Em Córdoba. Ate, mama! Que no Juana! Já era, fui!